Enquanto não resolveu. Recording is on. Pronto, resolveu, galera. Então, vamos lá. Pegaram o nosso material, página 59. Vamos ver a página 59 do nosso material. Vamos lá. Ô, Rafa, você lê pra mim, fazendo favor? Medidas de volume e de capacidade? Lê. Por favor, então. Obrigada. Medidas de volume e capacidade. A unidade padrão de medida de volume no Sistema Internacional de Unidade, o SI, é o metro cúbico. M, um, três. A da terceira potência, ou três, né? Suponha que a medida de cada uma dessas arestas do cubo ao lado seja um metro. Então, utilizando conceitos que já conhecemos, podemos dizer que o volume é um metro vezes um metro, vezes um metro, vezes um metro. Que é igual a um metro cúbico. É o volume ocupado por um cubo de um metro de arestas. Então, olha lá. O que o Rafael acabou de ler aí pra gente, galera, é o seguinte. Lembram que, pra eu calcular o volume, eu multiplico comprimento, largura e altura. Em se tratando de um cubo, todas essas arestas têm a mesma medida. Então, o comprimento é um metro, a altura é um metro, a largura é um metro. Um vezes um, vezes um, dá um. Metro vezes metro, vezes metro, é um cúbico. Tá? Então, foi o que o Rafael leu. Então, esse cubo grandão aí tem um metro de alta altura, um metro de comprimento e um metro de altura. Automaticamente, ele tem um metro cúbico. Ou seja, se fosse uma caixa de água, ou uma caixa que eu pusesse por areia, ou pedra pequena, qualquer outro tipo de coisa, que eu pudesse por dentro desse espaço, desse cubo, caberia um metro cúbico. É assim que a gente compra areia de construção, pedra de construção, tá? É por metro cúbico. Então, você chega lá e vai falar, eu quero um metro de areia. Não é um metro linear, igual é perímetro. Ou não é um metro quadrado, como é piso. Então, eles colocam, eles têm caixas desse tamanho, ou caçamba do caminhão. Essas caçambas de caminhão que transportam esse tipo de coisa, é medido por metro cúbico. Então, se você foi lá e comprou cinco metros cúbicos, eles vão colocar em cima dessa caçamba os cinco metros cúbicos de areia, de pedra, né? E aí, eles vão fazer esse tipo de trabalho. Então, lembrando de novo, o conteúdo que vocês já viram, e é recente. Volume é igual a comprimento, vezes altura, vezes largura, tá bom? A água também é medido em metro cúbico. Então, vamos continuar. O Rafa, continua, por favor. Da mesma forma. Da mesma forma, podemos definir o centímetro cúbico e o decímetro cúbico. Um centímetro cúbico é o volume ocupado por um cubo de um centímetro de aresta. Um decímetro cúbico é o volume ocupado por um cubo de um decímetro cúbico de aresta. Oh, meu Deus. Afogou aí? Cuidado. Então, olha lá. Se for metro, se o comprimento, a largura e a altura for metro, você vai ter metro cúbico. Se for centímetro, centímetro cúbico. Se for decímetro, decímetro cúbico. E assim por diante. Aí, tem um lembretezinho aí que é bom vocês destacarem. Lembre-se que um metro é igual a cem centímetros. E um metro também pode ser igual a dez decímetros. Então, eu tenho que lembrar dessas divisões aí que a gente vai fazendo. Então, um metro é igual a cem centímetros. Se eu dividir em cem pedacinhos iguais, eu vou ter cem centímetros. Se eu dividir o meu metro por decímetro, eu vou ter dez pedaços iguais. Se eu dividir o meu metro em milímetro, eu vou ter mil pedacinhos iguais. Então, metro, decímetro, centímetro, milímetro. O metro é a unidade padrão, certo? Ele pode ser dividido em dez, cem ou mil. Que é o quê? O decímetro, o centímetro e o milímetro. E pode ter também unidades maiores que ele, que é o decâmetro, que é dez vezes o metro. O hectômetro, que é cem vezes o metro. E o quilômetro, que é mil vezes o metro. Então, eu tenho medidas menores que o metro e medidas maiores que o metro. Isso a gente já viu anteriormente. São os múltiplos e submúltiplos do metro. Então, o metro é a unidade padrão. As medidas maiores são os múltiplos. As medidas menores, submúltiplos. Tá? Então, vamos continuar. Alguém que acompanha, lê pra mim? Pode ser você, Itaú? Pode ser? Pode, pode. Por favor, acompanhe. Acompanhe o raciocínio, a seguir, e verifique como podemos transformar algumas unidades de medida, de volume. Como dez centímetros é igual a um decímetro, com mil cubinhos de um centímetro de aresta, podemos formar um cubo de um decímetro de aresta. Veja. É, verde, é igual a dez centímetros vezes dez centímetros vezes dez centímetros, que é igual a mil centímetros cúbicos. V é igual a um decímetro vezes um decímetro vezes um decímetro, que é igual a um decímetro cúbico. Os dois valores equivalem, então, a mil centímetros cúbicos, que é igual a um decímetro cúbico, tá? Então, eu posso transformar metro vezes metro vezes metro, ou centímetro vezes centímetro vezes centímetro, ou decímetro vezes decímetro vezes decímetro. O que você precisa colocar na cabeça é que, se se tratar de perímetro, é metro linear, é o contorno de alguma coisa. Se se tratar de área, é metro ao quadrado, porque é comprimento vezes largura. Se tratando de volume, são três medidas. Volume, comprimento, largura e altura, aí é metro cúbico, tá? Então, metro linear, perímetro. Metro ao quadrado, área. Metro cúbico, volume, tá? Então, eu vou colocando isso na cabecinha de vocês aí. Aí, nós temos ali um desenho que foi tirado um cubinho. Olha lá, o cubinho foi tirado. Então, decímetro é igual, ó, um decímetro é igual a dez centímetros, tá? Colocado em todo em volta. Multiplicando dez vezes dez vezes dez, que eu tenho mil centímetros cúbicos, que é igual a um decímetro cúbico. Que é aquele quadradinho, aquele cubinho que foi tirado ali da figura, pra vocês terem uma ideia. Da mesma forma, como dez decímetros, como, desculpa, como dez decímetros é igual a um metro, com mil cubinhos de um decímetro de aresta, podemos formar, então, um cubo de um metro de aresta. Então, nós temos ali, de novo, ó, dez decímetros vezes dez decímetros vezes dez decímetros. Eu passo a ter mil decímetros cúbicos. Um metro vezes um metro vezes um metro, que eu tenho um metro cúbico. Mil decímetros cúbicos é igual a um metro cúbico. Então, às vezes, vocês vão ter a mesma medida, só que com unidades diferentes, tá? Pode ser mil decímetros cúbicos ou um metro cúbico, que equivale ao mesmo volume, certo? E ali, da mesma forma, ó, dez vezes dez vezes dez, eu tenho mil decímetros cúbicos, que é igual a um metro cúbico. Então, se eu tirar aquele cubinho de um decímetro de aresta, eu vou ter esse volume aí. Lá na outra página agora. Agora, outra pessoa. Eloá, você lê pra mim? Por favor, Eloá, você lê ali? Página dos 60. Outra, Beatriz. Não vou pedir pra Duda, que parece que ela tá com problema no áudio, né, Duda? Alguém mais? Caio, Corchon, Caio Luan. Ninguém tá lendo, gente. Lê pra mim. Pra vocês pegarem melhor esse conteúdo, é tranquilo. Vamos lá. A unidade padrão de medida de capacidade no sistema internacional de unidades SI é o litro. Além dele, outras medidas de capacidade são utilizadas em nosso cotidiano, como decilitro e um mililitro. Lembre-se de que um decilitro é igual a 0,1 litro. Ou seja, um litro dividido em dez partes. E um mililitro é um milésimo do litro, tá? Então, na mesma proporção que você divide o metro, você divide o litro, tá? As mesmas divisões que você utiliza metro. Se eu for dividir por dez, eu vou ter o decímetro. Se eu for dividir por cem, eu tenho centímetro. Por mil, eu tenho mililitro. A mesma coisa acontece com um litro. Se eu pegar um litro e dividir em dez partes, eu vou ter o decilitro. Se eu dividir em cem partes, eu vou ter, né? E assim, o mililitro, a mesma coisa. Então, eu tenho o decilitro, o centilitro e o mililitro, certo? A gente quase não ouve esses outros dois. O que a gente mais ouve é o ML, que é o mililitro, que geralmente tem refrigerante, leite, suco, né? Que é o que a gente mais viu. Então, a gente só não pode esquecer disso. Um decilitro é 0,1, ou seja, a décima parte do litro. E um mililitro é a milésima parte do litro. Então, vamos lá. É possível relacionar as unidades de medida de volume e de capacidade. Olha lá. Veja o exemplo a seguir. Então, cuidado com a palavra volume e capacidade, certo? Presta atenção um pouquinho aí. O João ganhou uma caixa pública de um decímetro público. Ou seja, uma caixa cujas arestas medem cada uma um decímetro. A caixa está desenhada aí do ladinho, tá, gente? Então, ele despejou nesse recipiente um litro de água e verificou que toda a água coube nele e não sobrou nenhum espaço vazio. Olha lá. Ele ganhou uma caixa que tem um decímetro de aresta. Um decímetro de largura, de comprimento e de altura. Ele pegou um litro de água e colocou dentro dessa caixinha. Tá? E ele verificou que não sobrou nada de água. Não caiu água e não sobrou espaço na caixa também. Então, ele concluiu que um decímetro público é igual a um litro. Isso aí é uma coisa que vocês precisam ir gravando. Um decímetro cúbico é igual a um litro. Tá? Em resumo, destaca isso daí. Em resumo, capacidade é a quantidade máxima de conteúdo que um recipiente pode conter. E volume é a medida do espaço ocupado por um objeto tridimensional. Tá? Então, uma coisa é eu calcular o volume. Então, o espaço de uma caixa, de uma caixa de papelão, sei lá, de um objeto tridimensional. Outra coisa é eu calcular a capacidade, ou seja, o que eu consigo colocar dentro desse objeto. Tá? Então, olha lá. Capacidade é a quantidade máxima de conteúdo que um recipiente pode conter. Uma caixa de um decímetro cúbico vai caber, vai ter a capacidade de um litro de água, ou de um litro de qualquer líquido, né? Um litro de qualquer outro líquido. E o volume já é o espaço que esse objeto ocupa. Tá? Vamos ver se a gente lembra bem disso aí. Agora eu quero que vocês acompanhem, mesmo que vocês não falam muito comigo, mas que vocês acompanhem os exercícios que a gente vai fazer aí. Tá bom? Então, vamos lá. Pega uma caneta aí, uma costila não, mas um lápis, né? Até coloquei ali, ó. Hoje é dia 1º. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro exercício. Eu vou esperar que vocês me respondam, tá? Então, fiquem atentos aí. Sabendo que um litro equivale a um decímetro cúbico, determine a relação entre as unidades de volume e capacidade em cada um dos itens a seguir. Olha lá. Um decímetro cúbico é igual a um litro, certo? Bom, metro cúbico e litro. E agora? O que vocês vão me dizer? Um decímetro cúbico é igual a um litro. Ok? Agora você não tem um decímetro cúbico, você tem um metro cúbico. Quantos litros eu tenho? Dez. Opa! Quase. Quase. Olha lá, mais uma multiplicação, Rafa. Pensa um pouquinho. O Rafa está indo para o caminho certo, gente. Ó. Como? Um metro cúbico. Então, me acompanha aí. Eu vou colocar do jeito que eu coloquei aqui, ó. É igual a mil decímetros. Então, nós temos... Todos vendem o quadro? Qualquer coisa me dê um aluno. Temos que... Um metro cúbico vai ser igual... Deixa eu resumir aqui. Mil decímetros cúbicos. Cúbicos. Concordam? Olha lá. Como um metro cúbico é igual a mil decímetros, nós temos um metro, mil decímetros cúbicos. E agora? Isso aqui vai ser igual... Deixa eu resumir aqui. Isso aqui vai ser igual a quê? A mil... Desculpa. Espera, que descei. A mil litros. E agora? Então, o que a gente conclua? Agora o Rafa conclui. Ou seja... Um metro cúbico é igual a mil litros, né, galera? Mil litros, ó. Nós sabemos que um metro cúbico é igual a mil decímetros cúbicos. Porque 10 vezes 10, vezes 10. E aí eu tenho mil litros. Automaticamente, um metro cúbico é igual a mil litros. Anotem aí, tá? Bem certinho para não ficar com material. Essa caneta não vai, então, gente. Agora vamos pensar da mesma forma, só que em relação ao... Ao centímetro cúbico. Então, vamos ter que transformar. Como... Um decímetro cúbico. Eles colocam tanta informação aqui. Um decímetro cúbico é igual a mil centímetros cúbicos. Ok? Vamos lá. Aí, pensando dentro desse raciocínio. Um decímetro cúbico é igual a mil centímetros cúbicos. Agora, um decímetro cúbico é igual a um litro. Certo? Acabamos de ler isso na página aí. Então, um litro vai ser o quê? Um litro é igual a... Alguém chute aí para mim? Mil centímetros cúbicos. Um, três. Ok? Eu só estou jogando o que eles passaram para a gente até agora. Dentro da pergunta que foi feita ali para a gente. Um metro cúbico é igual a mil decímetros cúbicos. Aí, um metro cúbico, depois que eu transformei, eu tenho mil litros. A mesma coisa, o mesmo raciocínio, eu estou jogando do centímetro, de decímetro para centímetro. Então, eu vou na ordem. Todo mundo acompanhou? Gente, não entraram os outros amigos, não, né? Bia, Duda, os amigos que eu chamei anteriormente. O João Guilherme, o João Ângelo. O João Guilherme, não. O João Ângelo, o João Gabriel, o João Guilherme e o João Guilherme. Algum? Desses quatro amigos? Não? Quem se lembra como faz para eu transformar medidas? Eu estou com o quilômetro que eu quero jogar para decímetro ou para centímetro. Quem se lembra daquela tabela? Você se lembra como fazia? Para metro normal, ou seja, para metro linear. Que é o que vocês vão precisar trabalhar na segunda, no segundo exercício aí, no exercício dois. Tá? O exercício dois que é o que vocês transformem. Dá para eu fazer também, pelas lógicas que a gente acabou de escrever no exercício um. Mas, eu vou voltar e eu gostaria depois que vocês me ajudassem, para a gente transformar. Expressar cada medida na unidade indicada. O exercício dois, tentem aí. Vamos ver quantas respostas vocês chegam. Usando esse critério, que está lá em cima. Um decímetro cúbico equivale a um litro. Um metro cúbico é igual a mil litros. Façam as respostas do exercício dois para mim. Coloquem aí as respostas para mim. Baseado nesse? Nesses dois, nesses valores que a professora acabou de falar para vocês. Lembrando desse detalhe que está escrito aí no alto da página. É o exercício dois da página sessenta, galera. Vamos lá. Exercício dois, eu só vou colocar as letras aqui. Vocês vão me dizer as respostas. A, B, C, D, Q e F. Quatro metros cúbicos, vocês precisam transformar em decímetro cúbico. Quatro metros cúbicos, você precisa transformar em decímetro cúbico. Isso está fácil. Acabamos de ver isso. O quatro metros cúbicos é igual a quantos decímetros cúbicos? Hein, galera? Nós acabamos de ler no exercício anterior, não foi? O que a gente fez no exercício anterior? Você está voando. O que vocês fizeram no exercício anterior? Não foi falando sobre isso? Trinta e dois decímetros cúbicos é igual a quantos centímetros cúbicos? Depois nós temos cinquenta e quatro centímetros cúbicos, para eu transformar em decímetro cúbico. oitenta e dois vírgula cinco, oitenta e dois vírgula cinco, oitenta e dois vírgula e meio, né? Média e meio cúbicos, em decímetro cúbicos. Certo? E agora? Pronto? Já transformaram aí para mim? O segredo é aquela nossa tabela. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Unidade padrão, que é o metro. Aí eu tenho decímetro, centímetro e milímetro. Ok? Estão vendo bem aqui onde a professora está escrevendo? Isso para metro linear. Ou seja, eu estou fazendo o perímetro de uma figura, de um terreno, de uma sala. É metro linear. Eu estou fazendo o contorno. Tá? Então eu vou fazendo essas transformações de uma unidade, de unidade por unidade. Se eu estiver trabalhando área, que já são duas medidas, comprimento e altura ou altura, toda essa minha tabela fica elevada ao quadrado. E na transformação, eu coloco dois algarismos em cada uma das minhas divisões. Tá? Então se eu estiver trabalhando com área, aqui vai ficar metro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Certo? Isso para área. Então aí a transformação, eu vou de dois em dois algarismos em cada uma das minhas divisões ou transformações, se vocês preferirem. Do mesmo jeito. Para a esquerda, os maiores, os múltiplos. Para a direita, os menores, os submúltiplos. Mas eu não estou trabalhando só área. Estou trabalhando volume. Então, o meu volume é ao cubo, porque eu tenho três medidas. Comprimento, largura e altura. Então, na realidade, para eu fazer essa transformação, eu vou usar, então... O que eu vou usar ali, gente? O metro... Acho que era metro cubo. Então, pessoal, eu vou ter que usar ele elevado ao cubo, tá? Deixa eu só colocar ele de novo, porque está me afetando aqui. Vou colocar um pouquinho mais para lá. Eu tenho ali decímetro cúbico, tá? Depois eu tenho de novo decímetro cúbico, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico e decímetro cúbico de novo. Só coloquei aqui para a gente jogar na tabela, tá bom? Ótimo. Então, agora, nós vamos trabalhar isso aí. Eu quero que alguém me diga se já transformou o primeiro. Já feito o primeiro? Vocês já fizeram o primeiro? Eu vou trabalhar, então, com todas essas minhas unidades aqui, só que elevado ao cubo. Por quê? Porque eu estou trabalhando com três medidas, certo? Então, eu vou ter quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decímetro cúbico e milímetro cúbico, tá bom? Bom, para eu fazer esse tipo de transformação, eu sempre vou colocar, eu vou na mesma ordem, linear, que eu coloco um algarismo em cada uma das minhas divisões, faço a transformação assim, metro quadrado, que seria a área duas, e automaticamente o volume eu faço de três em três. Bom, então, eu vou pegar a letra A. Eu tenho quatro metros, quatro metros. Então, eu vou colocar o quatro aqui. Eu sempre coloco o número que está aqui, ó, no caso, o número grudado com a vírgula na casa da unidade que você está trabalhando. Eu tenho quatro metros cúbicos. Esse quatro vai ficar aqui e a vírgula vai ficar com ele, por enquanto. Ele pediu para eu sair de metro cúbico e ir para decímetro cúbico. Então, o segredo é três algarismos em cada uma das minhas divisões, tá bom? Ah, professora, mas aqui só tem uma. Mas se eu colocar zero e zero à esquerda, não adianta. Zero à esquerda da vírgula não vai ter valor. Eu tenho a valor à direita. Bom, se eu tenho que andar de três em três algarismos, automaticamente, na casinha ou na divisão do decímetro, vai ganhar três zeros, certo? Essa vírgula que até então estava aqui, veio para cá, certo? Mudou do metro cúbico para o decímetro cúbico. Então, a minha resposta ali vai ser quatro mil decímetro cúbico, certo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui, só que aqui já tem dois algarismos. Sempre o número que está aqui, ó, coladinho com a vírgula, vai na casa da unidade que está apresentada para mim. Então, eu vou colocar só o dois na casa do metro. Então, eu vou lá na minha caverna. Deixa a vírgula lá com ele. O outro algarismo que está depois já vai na outra casa, ou seja, na outra, vai estar aqui. Bom, pediu para ele até decímetro cúbico. Eu já estou na casinha do decímetro cúbico, mas eu preciso completar essa casinha ou essa divisão. Falta então dois zeros. Aí, essa vírgula desaparece daqui e aparece lá. Então, a minha resposta aqui é dois mil e oitocentos decímetros cúbicos. E assim eu vou fazer. Olha lá. O que vai acontecer aqui? Olha, aqui é legal vocês prestarem atenção. Primeiro, eu tenho uma vírgula sempre à direita do número todo. Esse nove vai lá para a casinha do decímetro. Então, eu vou na casa do decímetro e vou colocar o nove. Certo? Essa vírgula sempre tem que dar junto da divisão da minha caverna. O nove está ali. Ok? E agora, eu tenho que voltar. Eu não estou mais indo para a direita, estou indo para a esquerda. Eu preciso voltar de decímetro para metro cúbico. Aqui, sempre a vírgula colada na casinha ou na divisão. Bom, se aqui só tem um algarismo, eu vou ter que pôr mais dois aqui. Ok? Preencher a casinha do decímetro. Mas, eu tenho que voltar para a meta. Então, pôr mais um zero aqui. Essa vírgula que estava aqui, reaparece aqui. Tá? Então, se eu vou para a direita, eu vou aumentando zero. Aqui, eu uso zero também. Só que, quando eu vou para a esquerda, eu preciso tomar bastante cuidado. Vocês podem notar que no 4.000 e no 2.800, a vírgula não fez diferença. Eu poderia ter colocado vírgula zero aqui e vírgula zero aqui. Mas, não ia fazer a menor diferença. Já naquele número lá, sim. Tá? Também, esse aqui, eu tenho que manter a vírgula. Certo? Olha lá. Porque é nove milésimos do metro. Tá? Nove decímetros cúbicos é o mesmo que nove milímetros. Ou nove milésimos do metro cúbico. Certo? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a posição da vírgula. Vamos para o próximo. Trinta e dois. Eu tenho trinta e dois aqui, ó. Então, vamos lá. Esse três. Esse trinta e dois vai ficar cada interino na casa do decímetro. Certo? Por quê? Porque são duas... São dois algarismos. Então, eu vou colocar o trinta e dois aqui. A vírgula sempre colada aqui, ó. Bem na casinha. Bem lá. Do ladinho de onde a gente está mexendo com a divisão. Mandou eu ir para centímetro. E agora? Mandou eu ir para o centímetro. Então, eu vou... Quantos algarismos eu vou ter que colocar aqui? Um, dois, três. Aí, essa vírgula sobe daqui e reaparece lá na outra borda. Ou seja, lá na outra divisão. Por quê? Se tratando de volume, eu trabalho com três unidades. Em cada uma das minhas divisões. Então, a minha resposta aqui, ó. É trinta e dois mil centímetros cúbicos. Certo? E assim eu vou fazendo. Cinquenta e quatro. Ó, cinquenta e quatro está aqui. Então, esse... O quatro iria sozinho para a casa do centímetro se eu tivesse com o metro linear. O cinquenta e quatro iria junto se eu estivesse trabalhando com o metro quadrado. Como eu estou trabalhando com o metro cúbico, ele vai e eu ainda vou ter que acrescentar alguma coisa. Então, esse cinquenta e quatro vai vir aqui, ó. Cinquenta e quatro centímetros cúbicos. Certo? Ele quer que eu volte para o decímetro. Então, para eu voltar, falta uma casinha aqui. E automaticamente falta um outro organismo aqui. A vírgula sobe daqui e reaparece onde ele quer que eu transforme, que é em decímetro cúbico. Então, aqui eu passo a ter 0,054 decímetros cúbicos. Ou cinquenta e quatro, né? Milésimos de decímetro cúbico. A mesma coisa aqui, ó. Esse oitenta e dois vai para a casa do metro. Certo? Eu vou lá e coloco na casa do metro. Oitenta e dois. A vírgula está aqui, ó. O cinco já é na casa do decímetro. Por quê? Tudo que está antes da vírgula vai na casa da unidade também aqui. Certo? E depois, aí eu tenho que chegar a decímetro. Então, eu só tenho que acrescentar os algarismos que estão faltando. Então, eu passo a ter aqui oitenta e dois mil e quinhentos decímetros cúbicos. Certo? Então, o que a professora lembrou aí? Vocês precisam se lembrar. Nós já fizemos trabalhos anteriores, que era metro linear, que era de um algarismo. Fizemos metro quadrado, que é de dois em dois. E agora a gente está trabalhando com três algarismos. Tá bom? Mais alguma dúvida até agora? Presta atenção, então, no exercício três, que vocês vão trabalhar com metro normal ou metro linear. Vocês vão trabalhar com metro e depois com metro cúbico. Certo? Então, vocês vão ter que usar essa tabela de duas formas diferentes. A letra A e a letra B, a gente vai trabalhar somente com uma casinha ou um algarismo em cada divisão. Então, já da letra C em diante, nós vamos trabalhar com três. Por quê? Porque aí já mudou para metro cúbico. Ok? Então, eu vou apagar esse exercício e vou começar aquele para a gente trabalhar junto. Vai aparecer, pessoal, nas aulas seguintes, no roteiro, para vocês trabalharem, tá? Para vocês trabalharem esses outros valores aí. Ou seja, vocês vão ter que fazer uma tabela dessa. Se alguém quiser já aproveitar e copiar como que é, né? Porque vai que a cabecinha deu uma esquecida. E aí a gente... Bom, olha lá, então. A princípio, os meus dois primeiros exemplos do exercício três pede para eu trabalhar com metro simples. Ou seja, metro linear. Então, eu vou colocar só a letra A e a letra B aqui. A letra A, ele quer que 550 ml, vocês transformem em litro. Certo? A letra B, 250 litros em ml. Certo? Então, eu estou com metro linear ou milímetro aqui. Ah, professora, mas então não é quilômetro? Não, é a mesma coisa. Então, eu tenho milímetro para litro, litro para milímetro. Qual é a indicação que a gente tem ali? Olha na página anterior. Tem alguma coisa a ver. Para vocês acharem essa resposta. 550 ml é quanto em litro? Hein, galera? Então, aqui, nessa tabela, vocês não vão mais usar esse... Essa na letra A e na letra B, vocês vão ter que usar o quê? Quilolitro, hectolitro, decalitro. Aqui, quem manda é o litro, que é a unidade padrão, então. Opa, o decilitro, centilitro e o mililitro. Ok? Então, quem manda aqui nesse caso, agora, essa unidade padrão que está mandando é o litro. Certo? Ali era o metro. Agora é litro. Deixa eu escrever litro aqui. Que é o meu L, né? Ok. Eu tenho 550 ml, que eles querem que eu transforme em litro. Ok. Quando eu tenho um número inteiro, a minha vírgula está à direita dele. Então, a minha vírgula está aqui. Como se trata de mililitro, sem quadrado, sem cúbico, então, é de um logaritmo com um logaritmo. Esse zero vai ficar aqui, tá? A vírgula está lá. Eu vou para cá, ó. Antes tem mais um 5 e tem um 5. Ele quer que eu chegue até o litro. Mas eu não tenho outro logaritmo. Então, eu coloco o zero. A vírgula que até então estava lá, ele aparece para onde você está transformando. Então, você tira a vírgula de onde ela estava e leva para a casinha que você está transformando. A vírgula estava aqui, tá? Eu coloquei o primeiro zero na casa do EDR, que é a unidade que está mandando. Aí, antes dela tinha mais um 5, antes tinha outro 5. Pronto. A vírgula sai de onde ela estava e vai para a casa que você está transformando, que no caso é o mínimo. Certo? Então, o que você vai colocar lá na frente? Deu zero vírgula 550 ou 55, que aquele zero lá no final também não dá nenhum problema. Certo? Agora, a mesma coisa, só que invertido, ó. Presta atenção. O número que está colado com a vírgula vai na primeira casinha, na casa da unidade que você está referindo. Então, vai ver aqui, ó. A vírgula está aqui. Antes dele, tem mais um 5 e tem um 2. Ok? E é para eu transformar em mililitro. Então, eu tenho que ir preenchendo com zero até chegar na unidade que ele quer. Essa vírgula desaparece daqui e aparece aqui. Então, a minha resposta vai dar 250 mil ml. 250 mil ml. Certo? A mesma maneira que eu estou trabalhando aqui, eu trabalho com quilômetro ou decâmetro. Tá? É o mesmo raciocínio. Para grama, para litro e para metro. Isso se tratando de metro linear, peso normal e litro também. Aí, muda se eu for trabalhar com unidades ao quadrado ou com unidades ao cubo. Tá? Bom, já na letra C, mandou eu transformar 45 decímetros cúbicos. 45 decímetros cúbicos em mililitro. Ninguém quer. Mas, aqui está cúbico e aqui não está. Eu tenho que fazer um arranjo. Eu tenho que lembrar de um detalhe. Cada um decímetro equivale a quantos litros? Um decímetro cúbico é igual a um litro. É isso que está escrito ali em cima, gente? É, né? Então, automaticamente aqui eu tenho 45 litros para eu transformar em mililitro. Tá? Ah, então, olha lá. 45 decímetros cúbicos, eu só fiz uma transformação. Eu sei que um decímetro cúbico é igual a um litro. Automaticamente aqui eu tenho 45 litros. De litro para mililitro, basta eu acrescentar três zeros, não é? Então, olha lá. Se eu tivesse usando a tabela, o 4 está aqui, o 5 está lá. Eu tenho que chegar até um mililitro. A vírgula sai daqui e vem para cá. Então, a minha resposta aqui vai dar 45 mil mililitros. Tá? Então, eu vou usando as duas formas. Eu uso tanto o conhecimento de transformar quanto a tabela. Ah, professora, mas eu não preciso nem jogar lá na tabela. Eu já sei que de litro para mililitro é mil. Acrescenta três zeros e pronto. Você só precisa entender qual é a transformação que eles fazem para chegar a esses valores. Ok? E agora, alguém me dá a resposta da letra D? Vamos lá. Seguindo esse raciocínio que a professora me colocou aí para vocês. Nós já fizemos o exercício dois inteiro. E já fizemos A, B e C. Eu gostaria que alguém me desse a resposta da letra D, E e F. Pode falar tudo já? Pode, meu amor. Quanto que é a resposta? A letra D, a minha, deu 12 ml. A E, 85 mil litros. A E, 45,2 litros. Parabéns, Rafael. Mas só o Rafa vai me falar. Alguém mais? Chegou a essa conclusão? Exatamente isso. A letra D, 12 centímetros cúbicos para eu transformar em mililitro, eu tenho que lembrar da transformação. Certo? 12 centímetros cúbicos equivale a 0,012, ou seja, 12 milésimos do mililitro, do litro. Automaticamente, depois transformando em litro, eu tenho 12 ml. A mesma coisa com o metro. Eu transformo. Com um metro cúbico, quantos litros vale? Mil. Automaticamente, 85 vezes mil. 85 mil litros. E depois eu transformei ali embaixo também. 45,2 litros. Porque é um por um, não é? Então, eu transformei, eu não fiz nada. Eu simplesmente lembrei do detalhe que um decímetro cúbico equivale a 1 litro. Automaticamente, ali não vai mudar nada. Certo? Gente, no nosso roteiro de hoje, vocês ainda vão encontrar vários exercícios, claro que ligados a volume, tá bom? Que estão na página 61 ali, ó. Calcule em litros a capacidade de um aquário, cujas dimensões internas são 80 centímetros de comprimento, 25 centímetros de largura e 45 metros de altura. Façam pra mim. Vamos lá. Além do Rafa, eu quero mais alguém respondendo. Muito obrigada, Rafael. Mas vamos lá. Primeiro eu vou calcular o volume do aquário. Depois eu vou ver quanta água cabe lá dentro dele. Então, façam aí pra mim. Vamos ver. Lembrando da fórmula do volume. Comprimento vezes altura vezes barbura. Faz um cálculo e depois transforma em litros. Aí vocês vão saber quantos litros é a capacidade desse aquário. Vou lá na página 61, tá? Primeiro exercício. Os caídos, cadê? Cadê essa galera? Pra professora saber quem que já tá calculando aí. Acho que eu falei com todos, é. Os meninos não entraram. Ah não, Luiz tá aqui. Oi, Luiz. Bom dia, meu amor. A princípio você não estava. Luiz? Bom dia, Luiz. Bom dia, João Ângelo. Só faltou o João Gabriel e o Guilherme? João Ângelo? Luiz Vinícius? Bom dia. Bom dia. Bom dia, João Ângelo. Bom dia, Luiz Vinícius. O Luiz mandou bom dia no chat. Por quê? Ele não falou com a gente. Só bom dia no chat, Luiz? Tudo bem, então. O Guilherme e o João Gabriel não, né, gente? Ok. Alguém já tem aí a resposta pra mim? Primeiro eu calculo o volume, pego esse volume e transformo em litro. É isso? Aí eu quero todas as informações, com bastante clareza, tá? Nós estamos no exercício 1, não, gente. É o exercício 4. Vocês me perdoem. É o exercício 4. Lá na página 61. Aproveitem e vão fazendo junto comigo, tá, galera? Porque a pessoa depois acumula muita coisa. Que não é só matemática. Tem um punhado de outras disciplinas aí que vocês precisam acompanhar, né? Então, eu preciso lembrar primeiro. Volume é comprimento que multiplica altura ou largura, tanto faz, tá? Porque na multiplicação a ordem não altera nada. Então, eu tenho lá. Outra coisa que eu preciso prestar atenção. Se todas as minhas medidas estão na mesma unidade, eu não posso usar unidades diferentes, tá? Eu não posso multiplicar metro por centímetro. Eu preciso estar com todas as minhas unidades, todas as minhas medidas na mesma unidade, ok? Aí, que será que eu tenho? 80 centímetros de comprimento. Depois, eu tenho 25 de altura ou largura e 45 aqui, certo? Então, se eu multiplicar uma pela outra, quanto deu? Quem já fez? Vai me dar o volume em centímetro cúbico. Além do Rafael, eu acho que já calculou, né, Rafa? Já acabei, já. Ah, meu amor, fala pra mim, então, quanto é em centímetro cúbico? Quanto deu? 90 mil. 90 mil centímetros cúbicos. Ok. Agora eu vou... Mas ele não quer centímetro cúbico. Ele quer em litro. E agora? Coloque as informações pra vocês irem gravando, tá, gente? Um litro equivale a quantos centímetros cúbicos? Um litro equivale a quantos centímetros cúbicos? Mil centímetros cúbicos. Se nós temos 90 mil centímetros cúbicos, ele quer em litro, o que vocês vão fazer? 90 mil centímetros cúbicos dividido por mil centímetros cúbicos. Automaticamente, nesse aquário, cabe 90 litros. Grande esse aquário. Tá? Então, eu preciso... Ah, e se eu não lembrasse desse detalhe? Você vai fazer a tabela e vai jogar lá e vai fazer a transformação. Tá bom? Você vai voltar a esse mesmo valor. Mas, lembra sempre disso, ó. Nos primeiros exercícios, coloca a fórmula pra ir gravando. Vai colocando essas informações, tá? Um litro equivale a mil centímetros cúbicos. Um decímetro cúbico é igual a um litro. Vai marcando, tá? Um metro cúbico é igual a mil litros. E assim a gente vai fazendo, tá? Isso vai ficando gravado na nossa cabeça. Certo? Bom, agora vamos lá. Lembrando alguma coisa que a gente já fez, que já, inclusive, foi cobrado de vocês. Uma lata de alimento tem a forma aproximada de um cilindro. Lembra que é aproximado só? A gente estudou nas páginas anteriores, os conteúdos anteriores. Eu fui light e não cobrei de vocês. Mas, aqui, ó. Aqui fala que a gente consegue calcular volume aproximado, certo? Porque não dá pra eu fazer exatamente por causa das bordas. Mas, eu chego a um valor bastante aproximado. Então, tá assim. Determine a sua capacidade em ml, ou seja, em mililitros. Sabendo que a lata tem altura h, de 10 centímetros, e diâmetro de 8 centímetros. Use pin igual a 3,14. Vamos lá. Com vocês. Exercício 5. Fazendo a própria costila. Agora, vocês vão lembrar das fórmulas. Vamos lá. Exercício 5. Depois, a hora que vocês pegarem os outros exercícios de fixação, vai ser mais tranquilo pra gente trabalhar. Continuo na página 61. Passa um aí, Gabriel. Veja, eu tô perdida pra um horário. Só um instantinho. Eu acho que não acabou ainda não, mas... Já tô roubando o tempo de vocês, né, gente? É 11h10 que acaba? É, né? Eu acho que sim. É 11h10, gente. Eu tô assim... É tudo 10h20, aí a professora meio se perdeu. E eu não sei se vocês têm ou não outra aula. Mas, gente, olha lá. Então, vocês vão concluir essa página aqui. Lembrem sempre do detalhe de voltar a ler novamente o que a gente já trabalhou, tá bom? Galera, mandem pra mim, então, quem ainda não conseguiu mandar a prova, pra professora poder corrigir, certo? Obrigada. Muito obrigada, Rafael. Obrigada a todos que participaram, tá? Comigo. Muito obrigada, galerinha. Bom final de semana agora, né? E se cuidem. A gente se vê a próxima semana, tá bom? Tchau. Gente, beijos. Se cuidem.